Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na Ela vai voltar Vai chegar E se demorar Alguém foi Ela veio E ninguém mais Ela Ooh, baby I wanna be your host, my Sendo com o meu tom No topo, no chão E cada escada caminhada Porto de caminho Seu olhar enlouquecedor Aonde estou? Quando está a onda, minha olheira Colher amor Sala, sem ela tem janela E sem cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Sala, sem ela tem janela E sem cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Tonight, tonight Tonight, tonight Tonight, tonight Uau, 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 uau 's, uau, uau Uau, uau, uau Tama, tama, tama Tana O que é isso?